Por causa da encanação que foi atingida por uma balsa na tarde de ontem, 35 bairros das zonas norte e leste foram afetados. Cerca de 300 mil pessoas estão sem água. Parte das zonas leste e norte de Manaus amanheceu sem água na torneira. O jeito foi recorrer para a reserva. É o caso desse marceneiro que mora na fazendinha. As caixas de 1.500 litros são suficientes no máximo para dois dias. Quando se acabar, todo mundo dá um jeitinho. Vai tomar banho na casa do vizinho, lá no outro bairro, vai dar um jeito. Mas pelo menos, por enquanto, a gente vai fazendo a comida, a bebida para beber a gente compra, tem que comprar. A auxiliadora mora no mesmo bairro. Ela passou o dia usando a água que foi guardada nessa terça-feira. Se acabar a água, nós vamos ficar sem água. Está entendendo? Sem água, a gente vai ficar aqui, não tem para onde correr. E sem outra opção, moradores do Braga Mendes, também na zona norte, que ficaram totalmente sem água em casa, recorreram ao poço comunitário. Para tomar banho, para beber, tudo. Está cruel a situação de água aqui no bairro. Daqui vocês têm que tirar água para tudo. É, inclusive para beber, que não é bem aconselhável, mas tem que tomar, não tem outra opção. No São José, na zona leste, alguns contam com a ajuda dos vizinhos que tem poço artesiano, mas aí é preciso pagar pelo serviço. A gente tem que dar 40 reais por mês para ele. Aí a gente enche o tanque, é mil litros aí e tenta economizar para pedir pelo menos uma vez por semana. O problema foi causado por um acidente na tarde dessa terça. Depois de apresentar problemas mecânicos, uma balsa ficou à deriva e bateu em um dos pilares que sustentam uma tubulação de água ligada a um reservatório do Proama. 35 bairros das zonas norte e leste de Manaus foram afetados e com isso 300 mil pessoas que recebem água do Proama foram prejudicadas com abastecimento interrompido. De acordo com a COSAMA, empresa responsável pelo Proama, o problema deve ser totalmente resolvido em no mínimo 30 dias. Por enquanto, a responsabilidade pela distribuição de água nessas áreas é da Manaus Ambiental. Em nota, Manaus Ambiental afirmou já ter um plano emergencial para atender as áreas atingidas, mas só vai apresentá-lo depois de receber o parecer técnico da COSAMA. Há dois dias do início do 49º Festival de Parintins, o número de vendas de passagens ainda é baixo em relação ao ano passado. Quem ainda quiser ir ao festival, amanhã tem embarcação saindo do porto da Manaus Moderna. Esses hondurens vieram a Manaus assistir ao jogo contra a Suíça. Ao contrário da seleção deles, que vai voltar para casa, o grupo segue o rumo de Parintins. Festival muito bom, vamos para o festival, muito bonito. A família de Dona Leida não perde uma edição do festival. A rede vermelha já entrega de quem é a torcida. Agora a gente vai para lá, curtir o nosso boio garantido e, consequência, a Copa do Mundo. O verde e amarelo, esse ano, para os donos de embarcação, veio concorrer com o azul e o vermelho de garantido e caprichoso. Para eles, essa é a explicação para a queda nas vendas dos ingressos para o festival desse ano. Mas outros vão juntar Copa do Mundo com o festival. O pessoal não vai fazer duas despesas, né? Se programaram para a Copa, né? Aí o festival não tem como. Para esse ano, a Copa do Mundo veio, ela, 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 em si, ela deu uma parada. E quem quiser ir para Parintins, ainda dá tempo. Amanhã é o último dia de saída das embarcações. As passagens custam a partir de 100 reais. Veja a seguir, 125 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos em Coari. E também, um homem é morto dentro de um carro de luxo no Parque 10. É o que você confere no próximo bloco.